Olá pessoal, essa aqui é a Praça Afonso Arinos, em frente à rodoviária. A verdade nua, crua e triste de Belo Horizonte. Era pra ser uma praça maravilhosa, porque afinal de contas, ela está na entrada de Belo Horizonte, né? A rodoviária tá ali no fundo, ó. E aqui, pra quem não conhece BH, vou dar algumas dicas aí em relação à localização e etc e tal. Bom, vamos falar um pouco da praça. Olha aí pra você ver. Já não sei quando é que mexeram, que fizeram algo nessa praça. Como nada funciona, talvez fazer um parque fechado, com pistas, o pessoal aí fazer caminhada e etc. Seria mais interessante que deixar ou continuar essa praça jogada às traças, né? Aí, ocupada por moradores de rua. Só que eu tô contando aqui, tem uns quatro. E também, de vez em quando, aqui tem assaltos, malandragem aí, droga. É uma praça difícil aqui no centro de Belo Horizonte. Bom, tá aí, senhor prefeito, uma coisa pra ser estudada. Minha sugestão é cercar, a praça tem maravilhosas árvores aqui e tal. Cria aí dois, três corredores de acesso. Fecha a praça, criando nela área de lazer, de... Esporte, aí, né? De forma a transformar essa praça num local melhor. E aí, fecha de noite e abre de dia com policiamento. Algo que transforme essa entrada de BH aqui numa coisa mais bonita. Porque a gente tá desse jeito há anos. Há anos é essa bagunça aqui, ó. Bom, localizações. Aqui começa a Avenida Afonso Pena. Ela começa bem aqui na praça. Né? Conforme eu disse, a rodoviária tá ali. A rodoviária tá ali. E... É... Daqui pra lá, ó. Ali, Avenida Santos Dumont. Daqui pra lá, que é a região baixa e boêmia de BH. Aqui pra baixo tem prostíbulos. Mas também tem os shoppings populares. Atacadistas. É... Alguns órgãos públicos. Estão nessa baixada aqui. De BH. Que giram muito comércio. Giram muito comércio aí pra Belo Horizonte. Gira aqui. Certo? É... Outro detalhe. Daqui pra lá, Avenida Santos Dumont. Ali, onde é que tá saindo aqueles dois ônibus? Dumont. É a Avenida Santos Dumont. Essa rua em frente aqui, ó. Estão passando os carros. É a rua dos Caetés. E essa descendo... É a rua Curitiba. Tá certo? A rua Curitiba aqui, ó. Dá saída de Belo Horizonte para o complexo da Lagoinha. E a outra rua, mais lá embaixo. Dois quarteirões pra lá, na Caetés. Dois, três quarteirões pra Caetés. Vai dar acesso também à margem lá, Avenida do Contorno. Também vai sair no... Complexo da Lagoinha, mais sentido... É... Cristiano Machado. Eu vou encerrar essa filmagem por aqui. Até mesmo que a gente não pode ficar dando muita bobeira nessa região aqui, não. É... Aqui a rua do Caetés chega... Da Cristiano Machado e da... Antônio Carlos ao centro de BH. É isso aí, gente. Aí está, então, um pouco aí... A rodoviária de BH. E aqui o cruzamento. E essa... Fatídica praça... Afonso Alímos. Valeu. Até mais.